O seu objetivo é fazer o que? 1007. E tem mais estratégias que você tem que descobrir muito antes de você ter a chance de ter escolhido o preço. É a escolha do preço agora. É uma escolha que vai te desfavorecer. Você precisa escolher o cara pra casar, você nem conhece o cara. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. A minha pergunta é assim, ó. Eu tô te acompanhando faz poucos dias, tá? Eu já ouvia falar de ti, já vi alguns vídeos teus. Só que um dia me chamou uma atenção naquele vídeo que tu diz assim, ah, muitas pessoas vão pular esse vídeo nesse exato momento. E eu passei a te acompanhar. Faz, acredito que uns 20 dias. E nisso a minha cabeça já começou a encher de ideias, tá? Pra mim criar um produto, pra eu não poder lançar alguma coisa. E minha pergunta é assim, ó. Eu sou profissional da área da beleza. Já tenho experiência de 15 anos. E acredito que eu sou expert nessa área. Mas ainda nas unhas, tá? Na manicure. As minhas clientes todas procuram, pelo fato da minha unha, durar bastante. E recomendam pra outras pessoas, porque a unha que eu faço dura. E daí, então, eu pensei em criar alguma coisa assim. Só que... A minha maior dúvida é assim, ó. Porque eu já tenho ideias até das próprias propagandas ali. Que eu falaria mais ou menos assim, ah, você está sem clientes. Gastou tanto no curso, mas as clientes não retornam. As suas clientes não te indicam pra outras pessoas. Então vem comigo que eu vou te ajudar, sabe? Só que daí eu fico pensando assim, ó. Quando eu for fazer esse tipo de chamada. As pessoas que eu vou atrair, vai ser aquela manicure que já gastou. Investiu em curso, já comprou um monte de coisa e está sem. Está quase desistindo da profissão, tá? E eu tenho medo que, dependendo do valor que eu cobrar do meu curso, as pessoas não vão querer. Eu teria que fazer um curso um pouco mais barato. E daí é essa, sabe? É isso que eu estou ainda pensando. Será que realmente é com esse produto que eu devo trabalhar? Nossa! O jeito intuitivo de se pensar, sem método, é que nem uma briga de barra para quem nunca fez uma arte marcial. Eu fiz uma entrevista, eu vi uma entrevista recentemente no podcast Flow do lutador que se chama Charles Oliveira. Um lutador, ele treina arte marcial, várias delas. Se ele treina jiu-jitsu, muay thai. Muito. Ele fala que quando alguém vai no bar brigar, ele fica olhando e a pessoa fecha o olho e sai enfiando socos e tapas. Só que ela não sabe o que ele vai estar fazendo. E ele vai lá e faz assim. E derruba um. Fala assim. Derruba um. Então, o que você está fazendo, é fazer um design da sua coisa sem ter uma menor noção do que funciona. É muito massa eu ver, inclusive. Desculpa, repete pra mim, por favor. Fazendo. O que você está pensando? Você está tomando decisões? Ah, será que eu coloco... Ou você está considerando tomar decisões? Ah, será que eu coloco o preço mais baixo porque eu vou atrair essa pessoa assim? Sem saber a menor noção do que você está fazendo. É como se você vivesse construindo uma casa. Você fala assim, eu sei construir uma casa. Sim. É só colocar tijolo em cima de tijolo. Mas a casa é muito mais que isso. A casa tem as fundações. Coisa que a gente não vê pro lado de fora. Você não vê o construtor. Às vezes você vê a casa pronta. Então, a primeira coisa é que preço é a única coisa que as pessoas, que uma pessoa, que um mau lançador sabe modificar. Então, a pessoa que não sabe lançar e a coisa não vende, ela pensa que é o preço. Porque preço é a única variável que ele conhece. E, geralmente, não é o problema. Modificar o preço nessa situação é a mesma coisa que você... Você não, tá? Um cara beber muito, muito mesmo. Entrar no carro, bater o carro, aí você fala assim, hum, vou resolver essa parada, vou trocar o carro. Sim. Não acerta. Então, o processo é muito mais estruturado que isso. Então, antes de você pensar em anúncio, antes de você, quiçá, considerar a possibilidade do peso. Pra gente não botar a... Carreta na frente dos bois. A carreta na frente dos bois. Cara, o Sul é massa. Ele fala a mesma coisa, só que diferente. Tem um nome diferente pra tudo. Você vai precisar de três pilares pra fazer um seis em sete. Você vai fazer um triângulo. O primeiro pilar é o produto. É tipo as três partes de uma cadeira. Três pernas, não tem primeiro. Tá bom? Mas enfim. E tem o lançamento, que é a primeira aula. Você vai começar com a audiência. Mesmo sem ter nenhum produto. Olha que louco. Sem saber o que você vai vender. Olha que louco. Então, você começa com a audiência. Pra você começar com a audiência, tem alguns passos. Então, desenhei aqui. Pra você começar com a audiência, e o preço vai chegar lá no lançamento. No último vídeo do lançamento. Então, você vai decidir isso só no último vídeo. É muito louco. No último vídeo do lançamento. A gente não pode fazer. Na audiência, você vai deixar um nicho. Você vai definir o primeiro passo. Um nicho e um sub nicho. Uma área de atuação de mercado. E você já me deu a entender qual a sua área. A minha marketing. Qual vai ser a área que você vai atuar? Você não definiu o produto. Mas você sabe a área. Beleza. Beleza. E a gente define a beleza. Tem alongamentos. Mega ré. Qual que é a sub-área que você vai atuar? Eu penso nas unhas manicure normal. Não meio designer. Manicure, manicure. Manicure. Bom, isso. Dentro de manicure. E assim, não sei se tem uma sub-área. Mas assim, o que área você pretende atuar? Isso é uma especulação, tá? Então, quando eu pergunto pra você, eu não sei. Dentro de unha, que área você quer atuar? Fazer com que as pessoas possam entregar uma unha que dure. Porque hoje, no mercado, a maioria das pessoas não tem duração em unhas. Ah, unha que dura. Tá. E você vai ter um pouco de paciência comigo, tá? Porque eu não entendo nada de unha. Unha que dura. E aí vem a paciência, tá bom? A paciência com o Érico, que não entende nada de unha. Mas eu entendo de lançamento em 6 em 7. Então, essa combinação vai ser boa. Você implicou que existe um problema aí. Tem unha que dura e tem unha que não dura. Correto? Correto. Explica pra mim uma unha que não dura. Só pra eu saber, mal ou menos aí, pra um cara que não entende unha. O que é uma unha que não dura? Foi no manicure hoje. O manicure foi lá, fez a tua unha, pintou. Linda, maravilhosa, todas as tuas unhas. Chegou em casa à noite, foi lavar a louça lá pra fazer a comidinha pro filho. E levantou a pontinha aqui e lascou. A unha lasca e levanta o esmalte quase que inteiro. À noite, no outro dia e no dia depois. Eu acho isso uma coisa inadmissível acontecer, porque a pessoa não pagou barato pra fazer a unha. Entendeu? Uma unha que não dura é uma unha que já é danificada nos primeiros dias, que está no primeiro dia. Exatamente. Ele levanta a pintura, né? Lógico, tem outros passos pra fazer uma unha? Tem. Mas a pintura que não dura é o que mais me incomoda. E uma pintura que dura, dura quanto tempo? A minha... Eu tiro o esmalte das minhas clientes sete dias depois quando elas vêm, tá? Porque essas pessoas se incomodam com a cutícula. Mas eu tenho clientes minhas que duram a unha sete dias, duram a unha dez dias. Entendeu? A mesma unha com esmalte comum. Vou colocar de sete a dez dias. Agora é só pra eu ter uma noção. Então, é nicho beleza, nicho unha, nicho dura só da unha. Certo? Minhas duráveis. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu só estou delimitando a área de atuação. A gente não vai falar de tudo, porque a gente fala de tudo e a gente não fala de nada, basicamente. Segundo passo, quem você quer ajudar? Quem você quer ajudar? Manipura. Então, tá bom. Pessoas manicurais. Pessoas que ganham dinheiro fazendo um ano. Manipura. Tá. O terceiro passo é você definir em uma frase a Roma. Roma, por definição, é um destino simples e atrativo. Em uma frase. Atrativo pra quem? Pra mim? Não. Pra elas. Então, geralmente, quando você vai definir essa Roma, você vai fazer uma estrutura. A gente vai usar uma estrutura pra definir ela, pra ficar mais fácil, né? Uhum. É tipo música. A gente começa aprendendo umas escalas. Uma estrutura de notas musicais. Pra gente começar a entender. E a estrutura vai ser assim. Eu ajudo. Aí você vai falar quem você ajuda. Que no caso a gente já delimitou manicure e tal. Mas eu vou colocar na estrutura pra ficar didaticamente mais fácil da gente trabalhar pra frente. Às vezes, a gente arruma a mesa do escritório pra ficar mais fácil de trabalhar, né? Às vezes, uma manicure mais organizada tem mais facilidade de trabalhar, eu assumo. Correto? Uhum. Ela toda desorganizada, ela tem mais dificuldade. Eu tô escrevendo, tá? Tá tudo bem. Não dura. Tá. Então, agora a gente vai falar. Você vai ajudar quem? A chegar aonde? O ponto final. Depois que ela entender tudo que você sabe, o que ela vai chegar. E a gente vai tentar fazer isso com uma frase. E por que? Tá. De repente, eu vou ter que trocar uma palavra da frase, porque se ela tem que chegar aonde, tá? Mas eu vou ler o que eu escrevi, tá? Eu coloquei assim, ó. Eu ajudo manicures que não conseguem fidelizar clientes porque as unhas não duram. Ou podemos finalizar assim, porque as clientes não voltam por causa da duração da unha. Tudo bem. A gente vai fazer o seguinte. Romance, a gente vai escrever várias versões. Vai escrever uma, depois vai escrever outra. E esse é um processo especulativo. Tá bom? Quer dizer que a gente não precisa acertar. Então, você vai escrever a primeira. Escreve a primeira versão. A gente chama isso de Roma candidata. É uma candidata. Você pode escrever dez candidatos. Você vai escolher melhor. Depois. Mas a gente começa escrevendo Roma candidatas imperfeitas mesmo. A gente não tenta acertar de primeira. Sim. É pra quem é bom. O processo é, você vai fazendo e melhorando. Tá bom? Primeiro você faz e vai se melhorar. Então, vamos lá. E a gente vai escrever a Roma número um. Qual que é a sua primeira candidata? E recita ela pra mim, que eu vou escrever também. Tu quer que eu te releie a primeira que eu já fiz? Ou essa segunda que eu tô fazendo? Não. Eu quero que você releie a primeira. A gente vai colocar aqui a primeira. Eu não peguei. Se eu fiz muito devagar. Eu ajudo o manipulho. Calma, calma, calma. Calma que eu tô escrevendo. Que não conseguem fidelizar Fidelizar clientes Porque as unhas não duram. Certo? Certo. Tá bom. A Roma É, eu ajudo E a gente vai E eu sempre vou fazer alguns comentários Na Roma E não dizer que tá certo ou errado Eu não acho Eu não acredito que tenha certo ou errado, não Mas eu acredito que a gente pode Sempre melhorar Alguma coisa e deixar mais redondo É que nem uma unha Não sei se tem certo ou errado Mas dá pra sempre melhorar, não dá? Sim No nosso caso, o que é melhorar? É a minha opinião? Não O que que define a melhora No final das contas É o que se Uma Quanto mais Atrativa é Roma Melhor Sim Porque atrativa pra quem? Pra manicure, não pra mim Sim Então eu falo só o critério E depois de muito Analisar no assamento Eu descobri algumas coisas Sobre a atratividade de Roma Quer dizer que eu acerto sempre Às vezes eu erro E por que que eu erro? Porque eu não sou manicure Né? Então eu tenho essa humildade De saber que apesar de que Eu tenho experiência em lançamento Em algumas partes Eu vou precisar A gente vai precisar Trabalhar junto Porque você conhece as manicures Eu não Eu conversei com uma Eu nem sei que eu conversei com uma Então assim Eu vou precisar Do seu Do seu experiência Como expert E você vai precisar Da minha experiência Como lançador Sim Lançador É aquele que causa E aí agora Eu vou descobrir Os dois papéis Às vezes é a mesma pessoa Mas os dois papéis A função do expert É causar Escreve aí A função Do expert Vamos deixar os papéis claros Né? É legal Qual que é a sua função E qual que é a minha? Vamos deixar claro A função do expert É Causar Transformação Eu vou explicar O que eu quero dizer com isso Para Transformação Em Pessoas Com Prometidas Em se transformar Sua função Como expert É causar Transformação O que é transformação? Por exemplo Unha não dura Agora dura Ou Transformou o processo Devolver A para B O A Não durava Durava Uma outra transformação é Mulher não fidelizava O meu cliente Agora fidelizou todos Ela transformou Mas a sua função Como expert É causar Transformação Isso é Através da sua técnica Através do seu conhecimento Causar transformação Em quem? Em quem se comprometeu Em transformar Você não vai A sua função Não é transformar Quem não quer se transformar Então Eu não quero aprender A fazer um erro E é normal Isso não tem nada de errado Comigo Né? Então Você não tem Que transformar Uma vez que a pessoa Se comprometeu Sua função É transformar A sua função Como expert O lançador Tem uma outra função A lançadora Dentro de você Tem uma outra função Então vamos deixar claro O que é a função Do lançador Aquele que é arquiteto Seis e sete Ó A função do lançador O lançador É causar Comprometimento Vamos definir comprometimento? Comprometimento Comprometimento Ele tem um nível De comprometimento Baixo Quando ele namora O comprometimento É maior Quer namorar Comigo? Ele fez Uma escolha E uma renúncia Sim Na maioria das culturas Quando ele passa Do namoro Para o noivado O que aconteceu Com o comprometimento? Aumentou Aumentou Quando ele casa O comprometimento Aumenta mais E é discutível Isso Mas eu acredito Que quando o casal Tem filhos Esse comprometimento Aumentou Comprometimento Você consegue Até acabar Divorciar Um casamento Mas você não consegue Divorciar Um filho Que você teve com ele Mesmo que você Não viva mais Com essa pessoa Por escolha E não tem nada De errado Com isso A gente vive Num país de livre-arbítrio E está tudo bem Você não consegue Escolher o fato Que você tenha filho Com ela Ou com ele Sim Então a gente acha Que nesse processo É um comprometimento Ainda maior O lançador Ele procura Um comprometimento Em duas Então assim Existe um comprometimento Ah, eu quero aprender Com você Mas o lançador Ele procura Um comprometimento Um pouquinho maior Um comprometimento Em Tempo Do lançador Que o lançador Procura Um comprometimento De tempo E Tesouro É uma palavra Chique Para falar Dinheiro Quando você Compromete Seu tempo E dinheiro Você 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 votou Com as suas Não só Com as suas palavras E sim com as suas ações Isso aqui é importante Para você Uma coisa É você falar Que você vai passar Férias no Nordeste Ah, vou passar Férias no Nordeste Vou passar Férias no Nordeste Gente Eu vou, tá Eu vou É um nível De comprometimento Você falou Para o seu marido Eu vou Nós vamos Você é casada Sim Você falou Que nós vamos Nós vamos É um nível De comprometimento Mas o lançador Só vai entender Isso como comprometimento Quando você Comprar Passagem Passagem Peraí Quando você comprou Passagem Você comprometeu Tempo e tesouro Sim Os dois Terços Agora você vai Mesmo Quer dizer que você vai Mas meu Para você Desistir disso Vai ser mais difícil Tá bom? Sim Tá Legal Então assim O lançador E o expert Podem ser a mesma pessoa No caso Se você aprender A forma de lançamento Você vai ser Você vai aprender A pensar Como um lançador Também E como um expert Nada de errado Eu sou lançador E expert A mesma pessoa Só que eu sei A diferença De minhas duas funções Sim As vezes Eu tenho um chapéu De pai E pai Não é amigo Pai pode ser amigo Pode Mas pai é pai Então o seu filho Fala assim Papai Posso ir lá Para aquela festa De jeito Cheio de mal encarado As vezes o pai Fala assim Não Não pode Porque agora Eu sou seu pai Se ela perguntar Para um amigo Posso ir lá Vamos amiga Ótimo O amigo Pensa como amigo O pai Pensa como pai Quer dizer que o pai Não pode ser amigo Pode Mas pai é pai Eu acho que a gente Tem um papel de pai e mãe Que é diferente Eu falo para o meu filho Eu falo assim Eu sou seu pai Não esquece Ah por que eu tenho que fazer isso Você fala assim É porque eu sou seu pai Esse é o meu trabalho Você não podia esperar Se eu não fizer isso Você não pode me esperar Como um bom pai E um pai As vezes é amigo E as vezes ele é pai Então aqui E você tem que distinguir Que na mesma pessoa Você pode ser uma lançadora E uma experta Nesse momento Que a gente está aqui Você É uma lançadora Por que? Eu estou te ensinando A causar comprometimento Em quem? Naquela audiência Comprometimento em que? Como é que eu vou saber Se ela comprometeu? Se ela comprar meu curso Isso E no nosso língua Na nossa linguagem Você vai comprometer Tempo e tesouro Tempo e dinheiro Tá bom? Tá Tá bom Um design Agora é o seguinte Eu ajudo manicures Então pra eles Que não conseguem Fidelizar crentes Porque as unhas não duram Essa é a primeira roma Antes da gente falar Deixa eu falar um pouco Sobre a primeira roma Eu falei Que o critério Pra uma roma ser boa Ser atrativo Certo? E a pergunta Que passa É o seguinte Quando você está Vendendo uma coisa Às vezes A pessoa não sabe Por que Que aquilo está acontecendo Então é uma pergunta Que agora Eu vou precisar Da mente Da expert Eu como lançador Vou precisar Da mente da expert As manicures Se eu pegar 100 manicures Que não fidelizam O cliente E perguntar Pra elas Por que Que ela não fideliza O cliente? Quantas Vão me dar Resposta Porque minha unha Não dura? Poucas Poucas Tá Eu imaginei Olha só Então o que Que acontece Se ela não Sabe Que tem um problema A resolução Do problema Não é atrativa Para ela Mesmo Que a solução Dela Seja o problema Sim Então essa Primeira Roma Ela não é Atrativa Bastante Porque você está Prometendo Resolver um problema Para ela Que ela não sabe Que tem Então vai ser Mais difícil De você Causar o que? Comprometimento Em quem? Tenta tesouro Sim Então a gente vai Tentar fazer A mesma coisa É o seguinte Mas ela Ela tem um problema Que ela sabe Que tem E o problema Que ela sabe Que tem é As clientes Não voltam Isso ela sabe Talvez Pela falta De expertise E maturidade Nesse quesito Nesse lixo Ela não tem A maturidade De saber Que a causa Disse é a honra Sim Mas ela sabe O problema Então Você colocar O porquê Não te ajuda Porque Ela não Não adianta Você tentar Vender As resoluções Vender Eu faço Sim Atrair a pessoa Com a resolução Um problema Que ela ainda Não sabe Que tem Ou muitas Não sabem Se fosse óbvio Que ela sabe Que não tem Aí eu falo Se 90% 80% Soubesse Que esse é Meu problema Então vamos Tentar reescrever Ainda sem A sua segunda Roma Vamos tentar Reescrever Essa Roma Sem O porquê É Porquê Pra gente Deixar mais atrativa E criar uma versão 12 Não quer dizer Que vai ser a versão final Tá bom Vamos tentar Reescrever E eu sei a resposta Essa eu sei Mas eu vou deixar você tentar Porque eu acho que didaticamente Quando a gente tenta fazer uma coisa certa Ou erra A gente tem de aprender mais Deixa eu fazer Vamos lá Então vamos criar uma versão número 2 Dessa Roma Um pouco mais lapidada Eu já fiz Posso ler? Eu ajudo manicures A fidelizar clientes Sem ou não Também Que eu achei Aquela primeira negativa Legal Temos uma Roma E depois a gente fala Eu acho que a 2 É mais atrativa Que a 1 Por essa razão Que eu te falei Ninguém quer ser consertado Um problema Que acho que não tem Vem um cara aqui E falou assim Érico Quero consertar seu telhado Não acho que tem o meu problema Eu não vou te contratar Sim Eu não vou dar nem ouvidos Na internet Eu não vou dar nem ouvidos Talvez se ele me jogar uma lábia E tiver minha conversa Mas ele não vai ter minha atenção E a Roma vai chamar a atenção Sem atenção não se vende Sem atenção não se causa o comprometimento Imagina o cara querer Causar o comprometimento da mulher A mulher nem empresta Eu tenho atenção Não funciona Então atenção é o primeiro passo A atenção vem de atratividade Tá bom? Então a gente tem duas Roma já Você tem mais alguma? Por acaso Na sua cabeça Ou você quer começar A trabalhar só com essa? Eu também penso Em saber organizar Em saber organizar Agenda Ajudar a trabalhar domicílio Já trabalhei muito a domicílio E eu tenho muita experiência E ideias Que eu sou bem boa de ideias Então vamos lá Você quer colocar mais uma na mesa Ou você quer trabalhar com isso? O que que tu acha? Eu penso assim Que eu sou Eu sou dessas assim Eu agarro tudo que tem pra fazer Eu vou fazendo Eu vou me comprometendo E daqui a pouco eu tô assim Que eu não consigo nem dormir Sabe? E daí eu tô com medo Então vamos lá Deixa eu te perguntar uma coisa Vamos tentar deixar essa Roma Trabalhar com essa área A gente vai afundar essa área Podia afundar outra Mas enfim Já aqui a gente pode usar A intenção é ser Quanto a Roma De forma íntegra A gente é íntegra A gente é honesto Ponto Não tem meias faladas Não tem esqueminha Não tem Eu falo uma coisa Mas quero dizer outra Sabe? Aqui é preto no branco Então esse é o primeiro passo A Roma tem que ser atrativa E íntegra Então vamos lá Como é O que Geralmente é o seguinte Quanto mais você vende O que elas querem Mais atrativa a Roma Geralmente Faz sentido Então vamos lá E elas querem Geralmente O destino E não o veículo Então Se a gente considerar Que fidelizar cliente É uma É um veículo Não um destino Nossa Não quero filosofar muito Não Eu vou fazer Uma pergunta mais Pra que elas querem Fidelizar cliente? Pra cliente? Opa Então o que elas Realmente querem Não é Fidelizar cliente Fidelizar cliente É um meio pra Fidelizar cliente? Exato Viver da profissão Também Porque tem muita Manipura Opa Então Ganhar dinheiro Tende a ser um pouco Mais atrativo Fidelizar cliente Se eu pudesse Se eu pudesse Ganhar dinheiro Sem fidelizar cliente Eu ganhava Mesmo assim Se eu pudesse apertar Um botão E ganhar dinheiro De jorraça Na minha cabeça Eu ganhava Então fidelizar Fidelizar cliente É só um meio Pra atingir Dinheiro Sim Então tá bom Agora é o seguinte Quanto mais específica Uma Roma Mais ela tem De ser atrativa Vou te dar um exemplo Comigo Você foi atraído Por uma promessa Uma Roma E a promessa foi? 6 em 7 6 em 7 Então eu usei Esse gatilho mental Que chama especificidade Se eu tivesse falado O seguinte A minha Roma é Eu te ensino A você aumentar As suas vendas Na internet Seria uma possibilidade Ou eu te ensino A ganhar 100 mil reais Em 7 dias Qual você acha Que é mais atrativo Para a minha audiência? 100 mil reais Em 7 dias Por quê? Eu no meu caso Tá? Que eu não tenho página Não tenho nada Se me dissesse Aumentar minhas vendas Na internet Mas eu nem tenho Venda na internet Como é que eu vou aumentar Uma coisa que eu não tenho? E a segunda coisa Que eu fui específico E quando eu sou específico Eu boto o meu na régua Sim Mais na régua Do que o seu Eu assumo o risco Eu falo Não é aumentar as vendas Eu falo 100 mil reais É o dinheiro E assim Eu sei ensinar as pessoas A fazerem isso Já ensinei Estou falando que é fácil Nem que é típico Porque dá trabalho Mas é íntimo Eu fiz várias vezes Então Quanto menos Específico é Sua Roma Mais barato Vai ter que ser Seu produto De verdade Se eu te ensinasse A vender mais gente Na internet Meu produto Vai ter que ser mais barato Porque a pessoa que compra Quer vender mais Ah Vender mais é um cliente Ele cumpriu a promessa dele Mas eu fiquei feliz E se o que você ensina É específico E atrativo Aí você está começando A brincar de seis em sete Sim Você está começando A subir de nível Então vamos lá E a gente vai especular Quanto dinheiro Você ganha Com um ano Seis mil Mês Seis mil Mês Você acredita que Para uma manicure Isso é atrativo É Então vamos lá Lembra que eu te falei Que eu ia precisar Você acredita Que você consegue ensinar Alguém a ganhar Seis mil por mês Com um mês Sim Bom Então a gente tem Uma outra Roma candidata Qual seria ela Se a gente fosse Prometer isso Não Entendi Tá E a gente definiu Que ganhar Seis mil por mês É atrativo Ah sim A gente sabe Que a manicure Quer ganhar dinheiro Para pagar os boletos E você me disse Que na segunda Sua experiência Ganhar seis mil Atrativo Você acha Que você acredita Que consegue ensinar isso Então vamos escrever Uma Roma número três Que promete isso Eu ensino A manicure A Ganhar seis mil Réias por mês Exato Agora eu vou ler As três Romas Para você A gente sempre faz O teste De atratividade Sempre Lembra que eu falei O que define uma Roma Atratividade O que você acha Que é mais atrativo Vamos fazer a dois Contra três E aí Eu vou precisar Do seu cérebro Que só você sabe O que é atrativo Para as manicure Se ela tivesse a opção De ter uma pílula mágica Ó A branquinha Aqui E ela Começa essa pílula E ela Fidanularia os clientes dela O que quer que seja isso Ou ela tivesse Uma pílula mágica Que ela botasse na boca E da noite para o dia Ela começa a fazer Cem mil por mês Qual pílula E ela não pudesse Escolher as duas Qual pílula Você acha Que ela escolheria Lógico Que é a segunda opção Inclusive quando você fala Lógico Isso é muito bom Porque foi óbvio A atratividade Sim E só nisso aqui A gente nem falou De preço Sim Porque no design No design da oferta O preço É a única variável Que um expert Uma pessoa que não é treinada Conhece Quanto mais atrativo É algo Mais caro ele pode ser Sim Porque tem mais procura Porque ele atrai Muito Que definir Quando eu trabalhava No banco Preço é definido Por oferta e demanda Clássico É simplesmente assim Se a manicure Tem muita demanda Ela pode subir O preço Ponto Se ela tem pouca demanda Ela tem que baixar o preço Então se eu te torno Mais atrativa Se a sua proposta É mais atrativa Mais pessoas vão procurar você Por isso que é A definição de atratividade Você atrai mais interessados Ou interessados E se eu consigo fazer isso O seu preço sobe Sim Quando a pessoa não sabe lidar E fazer atratividade E mexer com isso E não faz a arquitetura A engenharia disso Ela não sabe ser mais atrativa Porque ela não conhece As regras da atratividade Nesse mundo digital E aí a única coisa Que ela tem que fazer Para fazer e comprar Para vender o produto É baixar o preço Porque ela não sabe Se tornar mais atrativa Sim Eu não Então por isso que Quando eu falei para você No começo Eu não falei com Com uma intenção Eu falei com a maior intenção De te ajudar A definição daquilo Que você está fazendo Ah, Érico Eu acho que eu vou vender Para isso Mas talvez as pessoas Entendam mais isso E talvez eu tenha Que baixar o preço Era uma coisa De quem não entende ainda Como se tornar atrativa De forma íntegra Uma mulher com as unhas Bem feitas E não só unhas Cabelo Unha Ela é mais atrativa Ela sabe Sim E é íntegra Tem alguma coisa de errado A gente se tornar mais bonita E atrativa Não E se ela é mais atrativa A chance dela conseguir Um parceiro É maior Não quer dizer Que é a única coisa Que vai contar Mas é maior E a mulher sabe disso Se tem alguma coisa de errado Ser mais atrativa Não Mas ela vai ter mais escolha Porque ela vai trair Mais interessados Não quer dizer Que ela vai É o que é Não quer dizer Que só a aparência Atrai Mas a aparência No mundo animal Atrai Também Sim Chama mais A pessoa se destaca Mais né É Por isso que elas vão lá Na manicure Na sobrancelha No cabelo Tudo certo É íntegro Então aqui eu te dei Só um exemplo Que falar de preço No momento É a pior coisa Que você pode fazer Porque você não sabe Essas outras coisas Ainda Mas agora você começou a saber Tá Uma vez que você tem Uma forma atrativa Você vai pro segundo passo Você vai aumentar A atratividade Aumentando quantas pessoas Te olham De forma íntegra Então você vai começar A criar uma presença digital A gente chama isso De audiência A gente fala Audiência A definição de audiência Não é seguidor Não quer dizer que não seja Mas não é Essa é a minha definição A audiência é alguém Que presta atenção em você E eu provei Que às vezes Você segue a pessoa E não presta atenção em nada Normal E às vezes Você segue a pessoa Os vídeos já nem aparecem Para você Você não assiste Ou seguiu Esqueceu que seguiu Quantas pessoas Deve ter tanta gente No seu Insta Que você seguiu Faz três anos Que eu não vejo um post Quem consegue seguir Três mil pessoas Tem gente que segue Porque acha que Seguidor é audiência Não é necessariamente A gente vai começar A publicar conteúdo Que ajuda ela A chegar A Roma E Roma É apelidado de Roma Porque todas as estradas Devem levar a Roma Então se você faz um conteúdo Que ajuda ela A ganhar seis mil por mês Você vai atrair manicures Que querem ganhar Seis mil por mês Se a manicure Quer ganhar três milhões por mês Ela não te segue Se ela não é manicure Ela não te segue Porque o lançador Ele causa comprometimento Em tempo e tesouro Sim Mas ele deixa claro Onde ele vai levar Essa é a primeira parte Essa clareza Tem que vir de cara A minha Roma É seis em sete Tudo Que eu faço Eu falo De seis em sete Mas assim Tudo Se eu tivesse um cachorro Ele ia chamar seis em sete Se minha esposa deixasse Um dia eu comprei um barco Um barco grande Um barquinho Um barquinho pequenininho Vou andar no ar Se eu pudesse colocar o nome Daquele barco de seis em sete Eu colocaria Eu quero que as pessoas Comecem a ver Que Eu quero que elas nem lembrem Do meu nome Mas ele Tem uma Quando a gente fica assim Assim Depois de um tempo Eu fiquei meio conhecido E quando eu falo conhecido Relaxo Não é Neymar Não é nada disso Mas assim Nesse meu mundinho As pessoas me conhecem Tem sei lá O que a gente tem aqui Tem sete pessoas me lembram Então assim Não precisa ter muito A gente falou De uma pessoa Que fez seis em sete Com trinta Pessoas Vamos lá Ontem Deu o exemplo Inclusive assiste De um casal E sabe com o que Que eles fizeram A seis em sete? Com o bonequinho? Sapatinho de boneca Não é nem o boneco É com o sapatinho E a boneca Eu já assisti Na tua página Então é o seguinte É Então assim É possível fazer seis em sete Inclusive de unha É super comum Dito tudo isso Nossa Eu perdi o meu filho Da minha Mas eu vou Eu tô ficando mais velho Eu vou lembrar Tá Tudo que eu falo É seis mil Por que que tudo Que eu falo Eu coloco seis em sete? Porque eu quero Só atrair Quem me compromete A transformar E se seis em sete Não for atrativo Para a pessoa Eu quero que ela nem me siga De verdade Eu quero que ela nem me siga Então Quem é o clássico Que não tá interessado Em seis em sete? O concurseiro O concurseiro Tá interessado em concurso O concurso não faz seis em sete Se não o país quer Sim Então Eu não quero que os concurseiros Me sigam Porque se tem um aqui Vai embora desgraçado Vai estudar a constituição Porque isso aqui Que eu tô ensinando Não cai no concurso Eu só quero gente aqui Que queira aprender A fazer seis em sete Ponto Sim Então Você vai filtrar Eu não quero todo mundo Quando a pessoa Deixa de me seguir Eu dou glória a Deus Por quê? Sim Porque eu deixo Claro onde eu vou chegar Meu negócio é seis em sete E eu repito isso O tempo inteiro Pra filtrar Mas quando eu repito isso Nos meus conteúdos E posto conteúdo de valor Em relação a seis em sete Uma coisa eu tenho certeza Certeza ou quase certeza Porque se tem um concurseiro Que entra no meu slime Desgraçado Ou desgraçado Tenho certeza Se tem setecentas pessoas aqui Eu não sei a religião delas Eu não sei o sexo delas Eu não sei o partido político delas Eu não sei que time elas torcem Mas eu sei de uma coisa eu sei Uma coisa eu tenho certeza Elas desejam seis em sete Se ser humano Vai ficar numa live Às oito horas Com um cara Que não faz Piada sem graça Que nem se veste bem Do mesmo background Pintei o cabelo Pra falar de Por uma hora O cara tem que ter seis em sete Eu tenho essa certeza Porque se ele não quer Seja em sete Ele já tinha saído Há muito tempo Então eu vou construindo Uma audiência Que está interessada Na minha Roma Interessada Na minha Roma Porque eu quero causar Comprometimento Em quem tem interesse Eu não Se a minha Roma Não atrai Eu não quero fazê-la atrair Faz sentido Se você é manicure Não quer ganhar Seis mil por mês Saia do meu slime Mulher Eu só levo seis mil por mês Com unha E eu falo isso tanto Que às vezes as pessoas Me reconhecem na rua Tem um cara Que me reconhece Ele reconhece E às vezes a pessoa Reconhece e sabe meu nome Mas não segue ainda Ela fala assim Você é o Aí eu nunca respondo Nunca respondo Porque eu quero saber O que que vem Na cabeça dela Aí eu falei Eu sou o Você é famoso Eu falei pra ela Geralmente Eu falo Eu sou famoso Eu nunca Nunca dou Eu só repito A pergunta dela Ela Como é que você chama? Aí eu olho pra ela Como é que eu chamo? E ela geralmente Fala o que vem Na cabeça dela E geralmente Porque ela fala Quando ela não lembra O meu nome É Você é o cara Dos seis mil e sete Eu falei Opa Você é fantástico Estou fazendo meu trabalho bem Ela sabe mais a minha Roma Do que o meu próprio nome Sim Quando você chega Nesse negócio Eu descobri Que eu construí A audiência certa Não basta volume É qualidade E uma vez Que você constrói Essa audiência certa Você vai Pro próximo passo Do seis mil e sete Que é o lançamento Que é um coquetel De gatilhos mentais Que eu expliquei Na primeira aula Eu não vou Estou aqui pra vocês Que eu demorei Umas boas Duas horas Pra explicar Essa parada Quando eu tô fazendo E agora Mas quando eu devo cobrar Eu geralmente No meu primeiro lançamento Nunca Decido o preço Antes do vídeo Que eu vendo No final da coisa No final da história Eu vendo, né? Você viu Você deve ter visto A primeira aula Mas eu não decido Preço Antes de vender Por quê? Preço É uma função De Demanda e oferta Se eu fiz Meu bom trabalho Como lançador Eu posso cobrar mais? Mais caro Porque tem mais? Mais oferta Demanda Mais demanda Exatamente E a última coisa Que eu não recomendo Você nem um pouquinho Pensar no preço Por enquanto Porque o que você Fizer agora Vai errar Porque você Tá fazendo a decisão Sem duas variáveis Importantes Sacou? Sem a minha demanda Não sei o que Que eu tenho De demanda Quem sabe O que você tem De demanda E aí Você vai fazer Uma decisão Que vai ser Fraca pra você Porque a demanda É importante Pra você definir o quê? Se você definir Você pode cobrar Caro demais Necessariamente Ou barato demais E agora Você tá começando A pensar Como uma lançadora Sim É só que eu fiz Alguns cursinhos Já assim Da minha área Mesmo Na internet E paguei Num curso 39 reais Eu nunca vou me esquecer Disse Descomente Uma pessoa Faz um curso De 39 reais Dá até vontade De não comprar Porque a gente Pensa até que não presta E daí Quando eu comecei Com as tuas ideias Aplicar elas Na minha vida Eu fiquei pensando Será que Eu vou ter que cobrar 39 reais Para as pessoas Fazer O meu objetivo Independente Tem gente Que já fez 6 ou 7 Concursos De 99 reais 39 eu nunca vi Mas 99 eu já vi Tem gente Que já fez Concursos muito caros Mas não é uma decisão Que você vai fazer agora Não vai te ajudar O seu objetivo É fazer o que? 6 ou 7 E tem mais estratégias Que você tem que descobrir Muito antes De você ter a chance De ter Escolher o preço Qualquer escolha Do preço agora É Uma escolha Que vai te desfavorecer Tipo Se escolher o cara Para casar Você nem conhece o cara Ah Vou escolher Não faz sentido Por quê? Sim Porque você não teve Informação suficiente Para fazer essa escolha Você pode escolher Pode Vai dar sorte Ou usar Mas você tem Mais informação Então você faz Um processo A maioria de nós Namoro Depois você Fica um tempo E tem gente Que precisa mais tempo Menos tempo Não tem nada de errado Tem gente que escolhe Casar em três dias E não tem nada de errado Tem um amigo Que conheceu a mulher Falou assim Vou casar com sua mulher No primeiro dia E ele Acho que um mês depois Ele estava casado Mas assim Esse processo Às vezes é mais rápido Para alguém Mas ele não fez isso Sem encontrar com ela Sem passar um tempo Com ela Sem namorar Porque ele seria ideal E se ele fizer Ele não está fazendo Mais coisa Ideal Para ele Então E se ele der sorte Ótimo Tem gente que dá E tem gente que Dá azar Sim Sacou? Então assim Lembrando É mais complicado Do que parece Se você quiser ser Extremamente efetivo E se você trabalhar Sua atratividade Com integridade Antes Você vai ser melhor Pago Ah É bom É bom ter cliente Correndo atrás de você Não você Correndo atrás de cliente Sim É bom Eu posso dizer isso Pelas minhas É bom você falar Cara Está fechado Eu quero Entrando nesse Eu espero É isso que eu ensino Mas para fazer isso Você tem que apertar Alguns gatitos Você tem que fazer um trabalho Eu quero